Quem de nós não é apaixonado por essa Brasília tão linda? Brasília do traço do arquiteto, do sonho de JK, do planejamento de Lúcio Costa. Nossa cidade do céu azul, da terra vermelha, de gente trabalhadora. De verde, de árvore, de tesourinha. E do parque da cidade. Mas hoje, o cenário que vemos está tão diferente. Nossa saúde está na UTI. Nossas escolas tentando sobreviver ao descaso, caindo aos pedaços. Não há segurança na capital tão sonhada por JK. O transporte público pede socorro. Quando consegue transitar em ruas cheias de buracos. Brasília caiu sobre nossas cabeças em 2018. Choque, desespero, preocupação. 58 anos e nós nos perguntamos, o que temos para comemorar? Diasпов-o, o que temos para o que temos para comemorar? Revisão e nós nos perguntamos. uri, desespero, desespero. Não tem dúvida, não desespero. Mas tudo bem. A CIDADE NO BRASIL